Hora de conversar com a Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs, a Mônica hoje falando sobre essa possível decisão do Supremo Tribunal Federal sobre militares poderem ou não julgar civis no Brasil por meio da justiça militar, Mônica, é isso? Bom dia. É isso, Carla. Bom dia. Bom dia, Ellen. Pois é, o Supremo Tribunal Federal pode, deve julgar amanhã um assunto sensível, como sempre ocorre em temas que mexem com o poder dos militares. Os ministros devem decidir, Carla, se a justiça militar é competente para julgar civis em tempos de paz e se crimes cometidos pelos próprios militares em ações de garantia da lei da ordem, as famosas GLOs, especialmente em ocupação de favelas, devem ser julgados pelos próprios militares ou pela justiça comum civil, como ocorre com todos os brasileiros. Os militares, é claro, eles preferem ser julgados por seus pares e ainda querem manter o poder de processar e julgar pessoas civis em tempos de paz quando houver qualquer tipo de crime relacionado às forças armadas. A Procuradoria-Geral da República, Carla, ela já apresentou ao Supremo, aliás, foi ela que apresentou ao Supremo ações questionando a constitucionalidade desse poder. A competência dessa justiça militar. Os julgamentos no Supremo começaram, mas um ministro vota, o outro pede vista, outro ministro vota, o outro pede vista, pela complexidade do tema, que, como eu disse, debatendo o poder dos militares em um país com o histórico do Brasil, vira sempre uma questão sensível. Por incrível que pareça, ainda hoje uma questão sensível. E amanhã, portanto, vai ser apreciado esse poder de a justiça militar julgar civis. As competências dos tribunais militares, Carla, para julgar civis, foram ampliadas durante a ditadura militar. Antes disso, a justiça gerida pelas forças armadas só era habilitada para processar pessoas não militares, civis, em casos muito específicos, como um atentado à segurança externa do país, um atentado às instituições militares. É por isso que especialistas em segurança pública e em direitos humanos se posicionam contra esse poder. Dizem que as atribuições adquiridas durante esse período de rompimento democrático, que incluem, por exemplo, julgamentos por calúnia, por desacrato, esse poder se tornou totalmente incompatível com a Constituição Federal de 1988, que foi a Constituição cidadã, a Constituição da redemocratização do Brasil. Então, eles dizem que não há garantia de um julgamento justo para pessoas acusadas e que a justiça militar deveria atuar apenas em casos administrativos referentes ao funcionamento das forças armadas. Essas entidades argumentam que os casos são julgados sempre, majoritariamente, por membros das forças armadas vinculados à instituição, o que retiraria a imparcialidade do órgão. Depois da primeira instância, por exemplo, se você vai recorrer, se você for julgado pela justiça militar, você vai parar no Superior Tribunal Militar. Tem 15 magistrados, só 5 são de origem civil. Então, você é julgado por militares. Então, eles argumentam isso, que boa parte dos julgamentos dos civis pela justiça militar são crimes de desacato, desobediência, resistência à integrância das forças armadas que atuam em operações de segurança pública. Por exemplo, eles entram em uma comunidade, são xingados ou não são obedecidos. Quem faz isso vai para esse tribunal militar e não para o tribunal civil, como acontece com todos os outros tipos de crime. Então, há toda essa questão, uma questão bem delicada, que o Supremo Tribunal Federal deve julgar amanhã, tentar finalizar esse julgamento, Carla. Já tem algum termômetro, Mônica? O que é que as fontes com quem você conversou dizem? Já tem algum lado? Porque, assim, parece ficar um pouco desequilibrado mesmo, como você está dizendo. São militares, são figuras militares ali, avaliando uma situação que muitas vezes, que certamente vai envolver pessoas que não são militares, enfim, civis. Já tem algum termômetro para onde é que deve ir essa decisão? A gente já teve alguns votos, né? Marco Aurélio, que já não está mais no Supremo, votou a favor dessa justiça militar. Se não me engano, aqui, Alexandre de Moraes também já deu seu voto, aí foi pedido vista. Então, tem ministros ali que eu poderia dar um palpite de que vão votar contra esse poder, mas eu acho que a questão está ali bem equilibrada. precisamos esperar e aguardar o julgamento. Eu acho que não dá para a gente antecipar aqui um resultado como a gente já fez em outras questões. Eu acho que a gente melhor aqui, nesse caso, esperar um pouco, porque está equilibrado e pode dar qualquer resultado, Carla.